Teresinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavaleiros Todos três com o chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo seu irmão O terceiro foi aquele Que Tereza deu a mão Teresinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavaleiros Todos três Com o chapéu na mão Na, 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 na Tereza deu a mão Tereza deu a mão Tereza deu a mão Tereza deu a mão